Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato. Dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Ah, dorme com esse barulho. Eu quero ver você dormir com esse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Ah, nessa vida louca eu vou na contramão. Muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil. É com esse clima de alegria que a gente começa mais um Vitrine do Artesanato na TV. E hoje é dia de aprender a pintar uma linda vaquinha costureira, porque Bete Matteli já chegou. Ó a Bete, você viu a vaquinha. Hoje o programa tá especial. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem? Aqui é sempre uma alegria, né? Mas eu vou entregar. Tem uma mocinha ali que fica falando pra mim, sorria, sorria. Porque o sorriso faz bem pra alma, só ajuda. Se você quer sorrir com a gente, deixa esse controle de lado. Pode interagir, Vitrine do Artesanato Underline Oficial. Tem foto da vaquinha pra você ver em detalhes. Você que sempre quis aprender a pintar, essa mulher é uma veterana da pintura. E ó a vaquinha, que projeto mais lindo que ela trouxe pra você acompanhar agora. Esse Galdino arrebenta, né? Tô ouvindo até uma vaquinha ali de fundo. Pois é. Ó lá. Então, na verdade, é um kit só de vaquinhas esse, tá? Depois você vai mostrar com detalhes. Então a gente criou, assim, uma semaninha completa de vaquinha. Tem vaquinha costureira, fotógrafa, dona de casa, lavando louça. Todas as profissões, a vaquinha empoderada. E o que é bacana, depois você vai mostrar um DVD. Esse DVD, ele é especial porque, além de ensinar todas as aulas como você vai aprender, é uma técnica que eu chamo de uma técnica mista, porque eu misturo pincel, canetinha. É um negócio bem fácil, qualquer pessoa consegue fazer. E tem umas coisas muito bacanas nesse DVD, inclusive animação tem nesse DVD. O pessoal criou, assim, um trabalho lindo, maravilhoso. As meninas de casa que gostam de pintar vão amar. E também é um convite pra quem nunca pintou começar, porque é muito fácil. E com esse material é possível. Já pra iniciar a aula, já onde eu encontro o material, quero muito aprender a pintar. Vitrine do artesanato.com.br, comemorando nove anos de aniversário, inovando e oferecendo pra você produtos pras mais diversas técnicas. Inclusive pra técnica de hoje, a pintura em tecido com Beth Matteli. Vitrine do artesanato underline oficial. Fica com a gente. Primeiro veja tudo que a gente pode fazer com essa técnica incrível. E depois eu trago mais detalhes do kit da Beth. Beth, é com você, meu amor. Bom, então, pra começar, eu vou explicar. Esse kit, nós fizemos DVD e ele traz junto com ele os termorriscos. O que é termorrisco? O termorrisco é aquele risco, né? Que você vai transferir e você não precisa de carbono. Olha, ele vem o desenho... Aqui eu já passei uma vez. Inclusive, esse termorrisco eu já usei algumas vezes, tá? Então, ele vem com o desenho espelhado. A parte que tá desenhada, você vira aqui pro tecido. Branco, claro. Onde você for transferir, ele também serve em outros materiais, não só em tecido. Serve em EVA, serve em madeira. É bem legal. E nós vamos utilizar aqui. O ferro tem que estar bem quente. Temperatura máxima. Eu espero que o nosso esteja na posição. E nós vamos, olha, passar aqui bem devagarinho. Aí você vai falar pra mim por que devagarinho. Porque se você passa muito rápido, ele vai passar... Você vai usar poucas vezes, né? E não vai mostrar muitas vezes. Olha, tá vendo? Aí, você viu que as beiradinhas ficou falho? Você volta com ferro... Passa mais um pouquinho. E passa nos cantinhos. Aí você me fala quantas vezes. Vai depender de você. Se você usa clarinho pra pintar, ela não precisa ser muito forte. Então, você vai tirar várias vezes. Olha, esse aqui mesmo eu já tirei algumas vezes. Então, prepara os materiais que eu vou mostrar. Como é fácil pra você poder transferir o desenho. Porque o papel é especial. E, na verdade, especial é a festa da vitrine. E, em nove anos de aniversário, você também deve vestir essa camiseta. Porque o artesanato brasileiro agradece. Olha que legal pra você que quer aprender a pintar. Bete uma tele assim nesse DVD, onde ensina tudo passo a passo. Tem uma super qualidade de áudio, de imagem, pra você não perder nenhum detalhe. E aí você vai ter acesso, além do curso em DVD, quatro termos riscos das aulas do DVD, prontinhos para serem transferidos com ferro de passar. Por isso que é fácil. Você vai usar o próprio ferro. Quatro panos de copa, pra começar a brincadeira. Quatro pincéis. Dez canetinhas pra tecido, com duas pontas. Tem a ponta fina e a ponta grossa. É muito legal as canetinhas da Márcia. E tem aí, ó, onze tintas pra tecido. A mesma que a Bete tá usando aqui. Ó, a pilha de tintas aí. Ou seja, o material tá mais do que especial. Já era barato tudo isso. R$ 299,50. Está apenas R$ 249,50. R$ 50,00 de desconto. Se você ligar agora, aproveitar R$ 50,00 de desconto. Nove anos de vitrine do artesanato. Nós vamos mandar pra você mais três panos de copa e mais três termos riscos aqui, pra aumentar a sua produção. 0800 200 62 00. 0800 200 62 00. A criançada vai amar essa técnica. E você vai fazer aí peças lindas. Vitrine do artesanato.com.br. Tem canetinha, tem tinta, tem termo risco, tem um DVD da Bete, tem pincel, tem pano de copa. Esse kit tá bem completo mesmo. A aula vai começar sem interrupção nenhuma agora. Fica com a gente. Professora. Bom, vamos lá, Jean. Então, enquanto você tava mostrando lá, eu já comecei, peguei a tinta branca, porque como eu disse, eu vou fazer uma técnica mista. Eu vou misturar a tinta do pincel com as canetinhas, tá? Elas se agregam muito bem, fica até um trabalho bonito. Aí você fala assim, ah, mas hoje eu não tenho a preta. Mas você tem a canetinha preta, então você vai usar junto com a tinta branca. É bem legal, até eu vou brincar aqui com o pessoal. Eu vou querer que você faça um pedacinho pra você ver o quanto é fácil. Faz isso não, tá ao vivo, mulher. Não, vou fazer sim. Não estraga com a audiência da TV Gazeta. Não faz isso não, mulher. Não, que pras meninas saberem que é fácil mesmo. Então eu apliquei um pouquinho de branco, tá? E eu não quero deixar ela branca. Porque a vaquinha, a malhadinha, branca com preto, na verdade é um branco meio sujinho. Então você tem que dar uma sujadinha. Ela não é o branquinho neve. Então eu vou pegar aqui o pincel um pouquinho do cinza e vou sombrear e vou sujar esse branquinho. E é isso que eu quero mostrar, olha. Agora eu vou pegar a canetinha. Em vez de usar a tinta preta pra manchar, pra fazer o contorno, eu vou pegar a canetinha. A canetinha, ela tem duas pontas, uma fina e outra chanfrada, que o pessoal... E eu vou usar aqui agora a fininha. Então eu vou fazer o contorno. O ideal é esperar secar. Por quê? Como a canetinha, ela é mais úmida do que a tinta, ela pode começar a expandir ao contato com a tinta. Então o ideal seria esperar secar. Mas como eu quero fazer um sombreadinho, ó, eu vou fazer o contorno aqui, ó, tá? E aí eu vou pegar o pincel e vou dar uma misturada com aquela tinta que tava embaixo. Olha como eu tô criando um cinza, ó. Então você vê como elas se unem. Olha que bacana. Acho que tá dando pra ver direitinho, né? Então, se eu não tivesse a cor cinza aqui agora, não teria problema, porque eu tenho a canetinha preta com os dois e eu consigo fazer. Então isso que é bacana de conseguir misturar os dois, porque você vai usar aquilo que você tem. Sim. Tá? Aproveitando todo o material, né? Então agora, é você que vai fazer, olha. Você vai pegar aqui pra mostrar pro pessoal que é facinho, facinho. Ela vai fazer isso, né? Ó. Ela vai fazer isso? Vou. Você vai pegar a tinta rosê. Meu Deus. Será que eu tenho que ir pro seu lado? E vai preencher aqui, ó, o focinho dela com a tinta. Eu sou muito bom na técnica de pintar focinho de vaquinha costureira. Então você vai pegar. Você vai ver agora. E vai... Tô tremendo, nunca fiquei tão nervoso. E vai preencher. Olha, olha como ele leva jeito pra pintura. Tá vendo? Não sei. Pintar é fácil, não é? Olha, Beth, é fácil e... Prazeroso também. E prazeroso, né? Parece aquela sensação de ir pra escola e querer fazer o melhor desenho, mostrar pra todo mundo. Isso. Então, Jean, olha, deixa eu ensinar aqui pra você. Boa. Chegou aqui, você vai espalhar. Ah, posso passar por cima. Olha, pode passar por cima, porque ele não vai cobrir. Entendi. Aqui no meio a gente vai colocar um pouquinho de branco pra deixar o meio um pouquinho mais claro. Ela vai puxar muito, gente. É muito diferente. Agora, Jean, olha que legal. Não precisamos terminar. Você vai pegar a caneta vermelha e vai fazer o contorno. Vai fazer... Ah, que legal. Deixa eu fazer. Vai fazer o contorno, vai fazer a boquinha com a canetinha vermelha. Tá. Lembrando que é bom deixar secar, não é, professora? Isso. Esperando secar. Olha que bacana, Jean. Ai, mesmo tremendo, eu adorei. Eu achei muito legal. Que lindo que fica. Vamos voltar pra você? Vamos. Porque não queremos perder a sua presença aqui, meu amor? Você viu como é fácil, Jean? É muito legal pintar mesmo. Então, eu já falei isso em alguns outros programas, eu vou até repetir. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de preguiça de pintar camiseta, sabe? É mesmo. Eu vou falar. Eu sou muito franca. E eu acho que a canetinha, ela ajuda muito pra pintar camiseta. Porque ficar fazendo com pincel fininho, pequenos detalhes na malha, não é muito agradável. E com a canetinha é super prático. Você vai direto, né? Então, quando eu vou pintar uma camiseta, eu geralmente preencho com pincel e uso a canetinha pra fazer os acabamentos, tá? É beleza mesmo. Então, agora a gente vai continuar aqui fazendo. Eu vou terminar aqui o que você começou, que é o focinho dela, tá? Vai consertar o caminho de rato? Não, ficou ótimo. Então, aqui no meio eu vou colocar mais branco, porque eu quero que aqui ela fique bem mais clara. Você falou que ficou ótimo? Ficou muito bom. Quando terminar o programa, eu vou te dar cinco reais, me lembra, tá? Imagina. Então, aí a gente coloca. E aí, o que que acontece? Eu quero... Aqui você tinha feito a boca e você deixou marcadinho o traço da boca, certo? Certo. Agora, aqui em volta do focinho, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar a tinta vermelha da canetinha e vou mostrar como é que a gente faz pra gente deixar um degradê aqui, olha. Eu tô mostrando pro pessoal, o Jan, a facilidade de você conseguir usar os dois materiais. A gente ama quando você vem. Então, aqui agora eu não vou usar a pontinha fina, eu vou usar a pontinha chanfrada. Então, eu venho, faço aqui o contorno, ó. Tá vendo como ele ficou mais grosso? Só que eu não vou deixar marcado. Eu venho aqui com o pincel, olha. Antes que seque, olha o degradê. Ó, Jan, como fica bacana, olha. Você não sabe a diferença entre tinta e canetinha. Tinta e canetinha, é verdade. Por isso que eu chamo, inclusive, eu chamo de técnica mista, porque eu tô misturando os dois materiais, né? Não pensei que fosse ficar tão bacana, professora. Não, é bem fácil, tá? Eu não vou fazer tudo aqui. Inclusive, eu trouxe aqui o pano, é uma parte mais adiantada, mas eu pretendo fazer tudo aqui pra mostrar pro pessoal o quanto é fácil, tá? A gente pretende ver tudo aqui também. Bem, professora, termina o focinho, porque tem a vaquinha inteira pra ela pintar e a gente vai acompanhar, porque tem muitas dicas. Pra você que pinta ou faz qualquer outra técnica, eu vou mostrar uma novidade. E pra você também que é artesão e quer aumentar as suas vendas, uma novidade também pra quem gosta de comprar presentes artesanais. É a teleweb.com. Gente, presta atenção, pra você que acompanha o nosso programa e quer comprar na teleweb.com, você encontra milhares de produtos diferentes, de diferentes lojistas do Brasil inteiro. Basta você entrar, acessar, escolher, comprar. Olha que simples, rápido e fácil. Agora, pra você que quer fazer do artesanato o seu negócio, mas não sabe como vender, aumentar aí as suas vendas, expor as suas peças. Você que já produz e quer ganhar mais dinheiro, você também precisa correr e conhecer a teleweb.com. A teleweb.com oferece a oportunidade pra você criar a sua loja online de forma descomplicada. Gente, é muito simples, entra, é só se cadastrar, fotografar os seus produtos, é muito rápido ter o seu próprio site. E o melhor, sem cobrar comissão sobre as suas vendas, pelo preço promocional de R$ 29,90 por mês. Você vai pagar apenas R$ 29,90 por mês, eu tô falando menos de R$ 1,00 por dia e você pode ter a sua loja online. Gente, é muito simples, fácil de se tornar um parceiro. Basta entrar no site, a teleweb.com, clicar em quero vender, se cadastrar, escolher o seu plano e pronto. Você tá vendo imagens aí da teleweb. A sua loja online já vai estar liberada em minutinhos. É só acessar a teleweb.com, faça da arte o seu negócio. Gente, ó, e quem assinar o plano anual vai pagar equivalente só a nove meses. Aproveita essa parceria com vitrine, é isso mesmo. Você assina 12 meses e paga só nove meses R$ 0,75 por dia. Não é incrível? Então corre e acessa a teleweb.com. É o shopping do artesanato do Brasil, lá você encontra tudo. Pra quem quer vender e pra quem quer comprar, esse é o seu lugar. A teleweb.com. Beijo pros meninos do a teleweb.com. Então, enquanto você tava lá mostrando as coisas, eu fiz... Vou deixar a sua água aqui em cima, ó. Peguei o branquinho, coloquei aqui no globo ocular da vaquinha. O ideal é esperar secar, tá? Mas hoje não vai dar pra gente fazer isso. Então, na parte da íris, eu peguei um pouquinho de clareador, apliquei aqui, tá? Eu acredito que no pano original eu usei um azul mais claro. Aqui eu vou usar o azul cobalto. Então, por que que eu apliquei o clareador? Porque eu queria que ele ficasse, sim, um pouquinho transparente. Fala o nome desse azul de novo. Azul cobalto. Ó, o que eu tinha usado no original, lá no pano pronto, eu tinha usado o azul celeste. Lindo também. Aqui eu tô usando o azul cobalto. Então, passei um pouquinho do clareador. Se quiser deixar mais iluminado, vem com um pouquinho de branco aqui no meio. Pequeno detalhe, tá? Só pra não ficar aquela coisa muito chapada, pra ficar com um pouquinho de relevo. Agora, os detalhes eu vou fazer com a canetinha. Essa é a praticidade, porque a canetinha... Essa canetinha é maravilhosa. Você acelera o processo, que nem agora. Agora nós estamos entrando na época de fim de ano, época de Natal. A canetinha ajuda muito quando você tem que fazer em produção, tá? Então, você preenche tudo com a tinta, depois você vem com a canetinha e faz todos os arrematos. Então, pra vender isso ajuda bastante, porque às vezes você tem várias encomendas, porque agora é a época da encomenda, né? É, agora é a época. Ô, diretora, vê pra mim depois uma camisa azul cobal. Eu gostei muito azul cobal, achei muito chique. Então, eu vou pegar aqui o preto, tá? Eu vou fazer aqui a pupila. E se tivesse secado bem, ela não ia expandir. Eu espero que aqui no programa não haja esse problema, porque ele ainda está molhado. Então, eu venho com a canetinha, o que é bacana é que você vem e faz um traço firme, olha. Ela não expandiu. Os cílios, a pontinha tem que ficar bem fininha. Então, você começa daqui, ó, e vai morrer fininho, tá? Aí você vem, volto aqui, vou pegar um cantinho do pincel, vou pegar tinta branca e vou fazer um pontinho de luz iluminando aqui. E tá pronto o nosso olhinho. É bem fácil, tá? Pra fazer o lacinho, eu escolhi uma cor, um rosa. Hoje eu trouxe o rosa ciclame, não sei se foi esse que eu usei lá no original, mas qualquer rosa. Então, eu venho aqui, aplico, tá? É quase um lilás, né, professora? É. É um... É uma mistura, né? É um termo, né? Então, aqui eu pego um pouquinho do rosa ciclame, tá? E, ó, novamente, eu posso pegar a tinta vermelha, mas eu posso pegar a canetinha também. Então, aqui, ó, é por isso que eu falo. Usa aquilo que você tem em casa, misture o material, que no fim fica tudo bonito. Olha, Jean, fiz aqui o detalhe do lacinho, tá? Não vou esperar secar, vou aqui pegar o pincelzinho, olha, ele faz esse degradê. Agora eu venho com o branco e coloco na pontinha iluminando. Bem suave. Um beijo para Manaus, Marcele Pontes, um beijo. Você que quer receber o seu beijo também, quando entrar no nosso Instagram, já coloca os nomes e o nome da cidade. Porque aí eu não fico confuso na hora de ler o perfil. Porque tem perfil SS32, barra, e na hora de ler a diretora fica, Jean, não perde tempo. Olha, o chifrinho, ele é tão pequenininho, então você já vem com a canetinha e já faz com a canetinha. Olha a praticidade, ó. É isso que é bacana. Para os detalhes pequenos, ajuda muito, para os contornos, para os sombreados. Agora aqui, olha, ela tem um pelinho, uma chuquinha. Então você vai fazer esse pelinho todo, ó. Aqui eu estou fazendo com a canetinha marrom, mas poderia ser com a preta também. E você faz aqui a chuquinha. Para nos pelinhos. Poderia ser o kit também, né, para você aprender todas essas técnicas e todos esses detalhes. E o material que a Beth Matelli preparou em parceria com a Vitrine, te garante aprender com precisão com esse material na mão. É impressionante. Tem DVD contendo aulas e dicas para você aprender passo a passo. Ô Jean, meu filho, eu nunca peguei num pincel. Por isso que existe esse kit, fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro. Então tem um curso em DVD sobre pintura em tecido, com ela que é pioneira, a Beth Matelli é referência. Você vai receber, olha quantos materiais. Quatro termorriscos das aulas do DVD, prontinhos para serem transferidos com o ferro de passar que você tem em casa mesmo, para uso doméstico. Quatro panos de copa de altíssima qualidade. A trama bem fechadinha. Aquele pano de copa que todo dono e dona de casa gosta. São quatro pincéis, dez canetinhas para tecido, que você pode usar as duas pontas. Tem a ponta dupla e tem a ponta com espessura mais grossa. Onze tintas para tecido, a mesma que a Beth utiliza, trazendo aí essa mesma garantia de qualidade. E aí você que adquiriu o kit agora, você vai receber mais três termos riscos e mais três panos de copa. De R$ 299,50 por apenas R$ 249,50. Comemoração, nove anos de vitrine, desconto de R$ 50,00. Corre para o telefone. 0800-200-6200-00. 0800-200-6200-00. Está vendo esses termos riscos que você acabou de ver aí no seu vídeo? Você vai apenas colocar no tecido, esses ó, você vai colocar no tecido, passar o ferro e vai acontecer a transferência. Aí uma dica da professora, se você passar o ferro sem prensar muito, você vai conseguir usar aí cinco, seis, sete vezes e aproveita. Muito legal. Bom, então agora eu vou mostrar a mancha aqui, que como ela é uma vaquinha malhada, então a mancha, em vez de usar a canetinha preta, eu vou usar a tinta preta, olha. Então, como é uma superfície um pouco maior, tá? Então, se você for ver no final o resultado, você não sabe como você usou canetas. Então, isso aqui é bacana em misturar as técnicas, tá? Então, eu fiz isso. Vamos supor que eu tenha terminado toda a vaquinha. Aí eu volto com a canetinha e faço todos os contornos, tá? Então, isso vai ficar com acabamento muito mais bonito. Ó, olha como você vê aqui, olha, o detalhe do preto. Você viu como ele preencheu direitinho? Ele arremata bem. A palavra certa é exatamente essa. Ele vai dar um arremate e o trabalho vai ficar mais bonito. É verdade. Porque às vezes a tinta expande um pouquinho, fica um pouquinho... Nesse caso, não vai acontecer. Como você gostou bastante do azul cobalto, eu vou fazer a borboletinha com branco e azul cobalto, tá? Então, olha, coloquei um pouquinho de branco nas asas ali atrás, tá? E eu vou vir, olha, com o azul cobalto, contornando e puxando pra cima do branco. Edirlane de Suzano. Um beijo pra você, meu amor. Então, quando ele encontra o azul cobalto com o branco, olha que azul mais claro que ele vai se formando. Que cor linda. É o degradê, tá? Então, eu vou fazer isso em toda a borboleta. A minha borboleta do pano original, eu coloquei só branco e azul, mas aqui pra ficar mais vistoso no vídeo, eu vou usar uma outra cor, tá? Então, eu tô colocando o azul cobalto. Sandra Marques do Guarujá, que deve estar com o céu aí, tipo azul cobalto. Um beijo pra você, meu amor. Muito obrigado pela audiência, tá? Então, aí preenchi. Então, esse formatinho aqui do meio, como eu falei que eu vou usar uma outra cor, vamos usar aqui, então, um ocre ouro. É cobalto ou cobalte? Cobaltô. Cobaltô. Tá? Então, eu vou colocar agora o ocre ouro aqui, olha, fazendo essas partes. Coloquei aqui o ocre ouro, só que eu vou misturar com o preto. Vou vir com a canetinha, tá? Você tá vendo a brincadeira que você faz? Porque no fim, é divertido, né, Jan? Muito, que imagem linda. Gostoso demais. Então, agora eu vou pegar a canetinha, vou pegar o preto. Parece que a borboleta tá se mexendo, a carioca arrebenta, né? Vou colocar aqui um pouquinho de preto aqui embaixo. Bem pouquinho e já venho com o pincel, como eu quero que ele fique mesclado, aí você não espera secar. Você já puxa. Olha o degradê que ele fez, tá? Então, agora eu vou pegar o branquinho aqui, separar aqui essa parte, onde estava com o amarelo ocre. É bacana o programa ao vivo, porque você vê, olha, resolvi, não quero fazer branco, quero fazer outra cor. Aí o pessoal de casa vai ter noção de como ficaria com o outro tom também. É verdade. Tá? Taldete Nascimento, um beijo. Caio Moreira, outro beijo. Solange Gastalho e Solange Brasileiro, juntinhas, irmãs, assistindo o programa. Deus abençoe, um beijo, tá? Nós temos uma canetinha azul, que você pode contornar com ela também. Ó, a beiradinha da asa, pra deixar esse detalhe aqui bem marcado, bem delineado. Pra separar uma asa da outra, ó, então nós temos esse grupo aqui e tem aquela que tá lá atrás. Então, como eu usei o azul cobalto, a cor mais escura que eu tenho aqui é o preto, eu vou separar com um pouquinho de preto aqui, ó. Quando você separa, você define a que está por cima e aquela que está atrás, tá vendo? É um pequeno detalhe, mas que vai fazer a diferença na sua pintura. Ah, os detalhes fazem toda a diferença, como por exemplo, pensou em material pra artesanato? Lembra do programa que você gosta de assistir, da bancadinha colorida, vitrine do artesanato.com.br? É uma loja online, entregue em todo o Brasil, há nove anos ajudando o país a fazer artesanato. Então, não fica de fora, é o melhor preço do mercado, tem variedade, inclusive você encontra todos os materiais usados na aula de hoje. O pincel que você tá vendo, o pano de copo, o kit da Bete, vitrine do artesanato.com.br, aproveita os termos colantes. E tem também 0800-262-00. Olha esse projeto da Bete, tá tão fascinante. A Bete arrasa, né? Ela só vem pra arrasar mesmo, né? Eu costumo falar bastante, porque eu recebo muita ligação de pessoal, ah, na minha cidade não tem isso, não tem aquilo. Por isso que é bom ter a vitrine, porque o Brasil é imenso. Então, tem cidade que realmente não tem aqueles materiais que a pessoa precisa. Ela assiste no programa, depois e aí, se ela não encontra. É verdade. Então, ela não vai ter esse problema. Traz mais dicas pra gente, amor. Então, aqui agora eu vou fazer, aqui, aquelas manchas pretinhas que tem na borboleta. Vou aproveitar, vou fazer o corpinho dela, tá? Olha. Puxei aqui a anteninha, o corpinho, tá? E tá pronta a nossa borboletinha. Eu fiz ela um pouco mais escura. Agora, pra iluminar, no caso aqui, eu vou pegar o filete, porque o filete também faz parte do seu trabalho. Aí, você vem aqui e coloca uma luzinha. Olha que detalhe. E vai deixar a sua anteninha um pouquinho. Lembra quando eu fiz uma abelhinha aqui no programa? Eu adoro colocar, assim... Lembro. Bem pequenininha, né? Isso. Eu adoro colocar, assim, junto com, por exemplo, com a vaquinha, colocar uma borboleta, colocar uma abelhinha. Ela é da Arca de Noé, também. Um beijo pra Elisabeth Gonçalves. Que adorou a borboleta. Muito obrigada, amor, pelo carinho, tá? Obrigada. A diretora também adorou. Ah, é? Então, ela ficou um pouquinho mais escura. Eu amo mais. Porque eu usei o azul cobalto, tá? Não, esse azul cobalto é muito incrível. Falando em azul, o Instagram também é azul. Não sei porque eu lembrei desse detalhe. Você pode me seguir nas redes sociais. Já, mas você nunca falou seu Instagram, não. E tem muita gente que tem dúvida, né? Porque é um nome curtinho. Então, ó. A diretora vai colocar aqui no seu vídeo. Pra você que quer apreciar esse que vos fala. Eu posto um pouco dos bastidores da minha vida. JanRios, arroba JanRios. Vai ser um prazer ter você pertinho. Pra gente trocar uma ideia em tempo real, tá? Beijo, Rô. Depois eu assino um cheque pra você também, tá? Eu também vou aproveitar, já que você falou. Você tem cheque? Não, cheque não. Cheque eu e com outra pessoa. Então, o pessoal que tiver, ficar com alguma dúvida, liga pra mim. Porque às vezes fica um pequeno detalhe e a gente esclarece. Por isso, o endereço dela tá aparecendo no seu vídeo. Pra você ficar perto dessa lindeza. Vai ser um prazer. Ela vai adorar trocar essas informações com você. Olha, é uma pena que o programa é curtinho, né? Mas é só um tira-gosto mesmo. Pra você poder ter um apreço pela técnica. Ter um olhar diferente aí. Cada dia, todos os dias, às nove da manhã. Ô, amor. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado, tá? Bete Mattelli, um sucesso. Beijo, tchau Brasil. Valeu. O Você Bonita de hoje é especial de aniversário. Não perca. É logo mais, onze e meia da manhã. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita. Tem que liberar, liberar, liberar. A vida é pra viver, o mundo é pra curtir. Tudo é só você, a gente tem que relaxar. Tem que ter lazer, tem que ter prazer. Tem que liberar, liberar, liberar. Sexta-feira à noite, quem quiser me ver. Vitrine do Artesanato na TV. Oferecimento. Acrilex. Círculo. Vitrine do Artesanato.